Fala aí galera, tudo certo? Teu Jotanário e hoje galera estamos aqui, mano, para trazer mais um Top Gear, beleza? Um Top Gear de clássicos de novo, mano. Espero que vocês estejam gostando aí, beleza? Dos últimos vídeos vocês... Eu vi que vocês gostaram muito, beleza? Então vamos continuar deixando o like, mano, que isso é muito importante, mano. Muito importante para o canal, beleza? O likezão ajuda demais o canal. E hoje a gente está aqui, nada mais, nada menos, máquina mortífera, nosso Dodge Charger aí, boladão, mano. Tão querido aí pelos fãs do Vida de Jovem, beleza? E está o Playmonte aqui, mano. Então já vamos estourando o dedão no like aí, beleza? Vamos ver qual dos dois, mano. É dois carros do Toretto, né, mano? A ideia é meio difícil saber qual que vai ganhar, né, velho? Dois carros que o Toretto usou no Veloz e Furioso, mano. Esse aqui foi o clássicozão, né? Que todo mundo ficou apaixonado por esse carro por causa disso e tal. Que ele usou, que era o carro do pai dele. E isso aqui, bababá. E esse aqui, mano, para quem não lembra, é aquele carro que ele usou lá naquele Veloz e Furioso que se... Acho que foi o último, né, que teve, não sei. O Veloz e Furioso que eles agarram os cabos de aço no carro, tá ligado? Fica todo... O carro é bruto pra caceta? Dois mil cavalos pra cima? Então, é esse carro aqui, mano. Esse carro é bruto demais, mano. É o Playmonte, beleza? Não sei se se pronuncia Playmonte ou Playmonte, não sei. Quem tá me ajudando aqui, mano, é o Eric. Manda um salve aí, Eric. Salve, guys. O Eric tá me fortalecendo aí, mano, porque a gangue mercenária, mano, a gangue mercenária tá muito ocupada, mano. Falou bem assim que não tem como gravar a Top Guia, mano. Então, o que é que acontece? O Eric me ajudou, mano. O Eric é o único que me ajudou, beleza? Então, os Top Guias estão saindo novamente aí porque ele tá me fortalecendo. Vamos lá no canal dele, mano, se inscrever, beleza? Tamo junto. Vamos aqui, já vamos começar. Vou pegar meu carro aqui, meu carro querido, meu máquina mortífera. E vamos começar nosso... Eita, mano. Nossa senhora, eu tenho que... Remover os upgrades? Podem remover. Eu não sei o que eu faço, mano. Esse aqui, ó, galera, ó. Ó, 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 ó o Ronco, ó. Ó. Nossa senhora. Calma aí, deixa eu remover aqui os upgrades também. Modification. Remover os upgrades. Perfeito? Removeu também? Remover, removeu. Vamos lá, hein? Um, dois, três e já. Partiu feroz. Eita, rapaz, o que é isso, rapaz? O que é... O que é Don't Challenge, TJ? Rapaz, você colocou... Você tá no 100 aí, doido. Ah, é verdade. Seu burro. Seu burro. Tá no 100, tá no 100, tá no 100. Agora que eu lembrei, eu falei, não, não é possível. Isso aí não tem cabimento. Tá no 100, tá no 100 e mais aí. Chega aqui, chega aqui de novo aqui, ó. Rapaz, eu tomei um susto, doido. Eu falei, eu, hein? Não é pra tanto assim também não, né, mano? Eu exclui esse vídeo aqui na hora. Falei mesmo assim, rapaz, Don't Charge não pode ser humilhado assim, não. Caraca, nem foi apelão. Fino do fino. Vai. Para atrás dessas bolinhas aqui, ó. Aí. Vai. Um, dois, três e já. Eita, mano. Ó, mais os dois, ó. Ó isso aí. Olha isso aí, mano. Não, mais o Dodge Charge. Nossa Senhora. O Dodge Charge é muito bruto, mano. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Eu não sei, mano. Eu não sei o que acontece. Freia, freia, freia de mão, freia. Celoleiro, desgrama. Nossa, também passei. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Vai com o Dodge Charge aqui, mano. Só para você sentir, mano. O ronco do carro. Tá louco assim, Rolando. Nossa, velho. Esse carro aqui, nossa. Eu tenho que trazer ele de volta para o Vida de Jovem. Tenho que reformar ele logo, né, galera. Deixa o likezão aí se você quer que o Dodge Charge volta para o Vida de Jovem. Ó, esse carro aqui também tá massa, doido. Olha isso aí. Aham. O interior dele tá bonito, né, Vitor? Deixa eu ver aqui o interior dele. Ó, o interior dele tá até certinho. Tá bugando um pouquinho o volante, mas tá de boa. Dá para aguentar de boa. Ó, galera. São dois carros monstros. Monstros mesmo. Dois carros que, 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 meu irmão. Meu Deus do céu. Olha isso aí. Dois brutos. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Nossa, velho. Olha o Dodge Charge, mano. Não teve para onde, mano. Não teve para onde. O carro, o carro sumiu na frente lá, velho. Olha aí, olha isso aí. Parece até que o cara tá com power boost de tudo que você envolve aí, doido. Power boost V500. Porra, mano. Aí, cheguei só agora, mano. Ó, cheguei só agora. Mano do céu. Faz o seguinte. Pega esse carro aqui, mano. Coloca o upgrade só nele. Coloca o upgrade só nele, mano. Eu vou colocar o upgrade no meu. Não vou colocar o upgrade no meu. Vou deixar o meu original do jeito que tá. Beleza? Acho que mesmo assim. Chega não. Ele tá muito rápido esse carro. Então, vamos fazer o teste agora. Vamos ver. Galera, ele vai upar. Upar que eu digo assim. Ele vai customizar o carro dele todo ali. Como se você fosse na Los Santos Customs e colocasse todos os equipamentos lá. Beleza? Prontinho. Prontinho? Beleza. Ele já colocou. O meu aqui tá originalzão. Beleza? Não tá com... Caraca, mano. Olha isso aí, velho. O meu personagem ali, ele coloca a mãozinha ali que dá até pra fazer uma história de tudo. Agora eu acabei de ver. Então, a gente vai lá, galera. Vamos ver de qual é a situação. Um, dois, três e já. Ó, ó. Já deu uma diferençazinha, mano. Já deu uma diferençazinha. O Dodge Charge passa a segunda marcha, mano. É, ó lá. Dodge Charge passa a segunda marcha, mano. E não tem pra onde, mano. Não tem pra onde. Viu lá, né, galera? Não tem cor. Vou frear, vou frear, frear. Eita, porra. Eita. Me jogou lá embaixo, mano. É isso aí, galera. Vocês viram que nem o carro dele com upgrade deu pra alcançar o máquina mortífera, né? Nem com upgrade. Então, vamos colocar 75. Vamos colocar 75. Vamos ver se pelo menos agora vai, mano. Agora, galera. Nem Los Santos Customs mais não, beleza? Agora é 75 vezes o que o carro já corre. Vamos ver se assim ele vai alcançar o máquina mortífera. Deixa eu colocar aqui, mano. Deixa eu colocar aqui o tempo. Deixa eu colocar aqui o midday. A RX-7, cara, mais rápida, será que vai contra o Dodge Charge? Não sei, mano. A RX-7, mas a rápida, ela não serve do Alice. Não sei se tem aqui, tá ligado? Vamos lá, hein. 1, 2, 3 e já. Eita, mano. Ele tá com 75 mais agora, ó. Agora o bichão saiu da jaula, mano. Aí, ó. Com 75 mais, ó. Mas o Dodge Charge passou a segunda marcha, mano. Vai passar a terceira. Vai passar a terceira. Meu Deus do céu, mano. Se tiver mais pista, acho que passa, hein. Se tiver mais pista... Olha isso aí, galera. Meu Deus do céu. Nossa. Mano do céu, mano. Eu passei voado por você, doido. O Dodge Charge ganhou ainda, você acredita? Se tivesse mais pista, ele ia ficar muito na frente. Mano do céu. O Dodge Charge, ele tem uma... Meu Deus, ele tem uma velocidade final, doido. Vocês não fazem ideia, mano. Vocês não fazem ideia. É, eu tô esquecendo de colocar aqui, mano. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a velocidade dele aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui pra vocês na tela aqui, mano. Vamos chegar aqui, ó. No fundo da barraca aqui, ó. Chega aqui, ó. Encosta aí, ó. A rabeta do carro no fundinho da barraca aí. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar um repair aqui pra ficar bonitinho. Beleza. Tamo junto. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Mano, olha isso aí, galera. Olha isso aí, ó. Olha o Dodge Charge, mano. Tá em quanto? Tô em 200. Eu tô chegando em 200 agora. Olha isso aí, olha isso aí. Ele para. Ele simplesmente para ali, ó. Ele chega no limite. E o Dodge Charge faz o quê? Passa voado. Passa voado, mano. Nossa, velho. O Dodge Charge tá muito bruto, mano. Ultimamente ele tá muito bruto. Eu não tô conseguindo entender o que que tá acontecendo com esse carro, não, mano. Olha isso aí, ó. Olha aí, olha aí. Sem contar no ronco dele, né, mano? Ó. Vai. Coloca 100, mano. Mas 100 eu acho que você ganha de lavada. Porque 100 é 100 vezes mais que o carro corre, né, velho. Coloca 100 que eu vou colocar modifications aqui. Vou colocar modifications da Los Santos Customs, beleza? Aham. Beleza, vamos lá, hein. Deixa eu estacionar meu carro aqui. 75, ele voa, né? 75, ele foi voado. 100, aquela hora você viu, né? Que foi no começo. Aham. 100, você saiu voado na frente. Vai, hein. 1, 2, 3, e já. Nossa, 100. Ele sai muito na frente, ó. Nossa, mas o Dodge Charger, olha isso aqui, mano. Ele não tá perdendo. Não vai perder não, doido. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha isso, não dá. Olha aqui. Maraca. Mano do céu, velho. Que que é isso, mano? 150 também? Não, 150 eu acho que não dá não, mano. Mas se você quiser tentar, pode tentar. Mas 150 eu acho que o Dodge Charger não passa não, hein. Já é demais. Porque ele tá passando no finalzinho, tá ligado? Entra aí, 150. Vamos lá, o que a gente traz? Encosta aqui, ó. Encosta aqui, ó. Se 100 não deu, é o único carro. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, na verdade, ó. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Vem de ré aqui, vem de ré aqui. Encostar aqui na grama, aqui, ó. Beleza? Pode ser aqui, né? Aqui, assim. Dá pra ir reto aí, não dá? Dá, dá. Dá pra ir reto, beleza. Deixa eu colocar aqui, modifiquei, já tá no grau. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. 150, né? Nossa, 150 é muito, velho. Ó, o carro já voado. Tá acelerando até o talo? Tô. Vamos fazer bater na grade, fazer bater na grade. Não dá, não dá, não dá. É, muita apelação já. Eu passei na grade, da puta. Passei na grade. Eu também, mano. Onde eu vim parar? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou... Da galera não, do Eric que participou, que me ajudou. Vai estar na descrição. Bora dar uma passada lá, mano. Desinscrever. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho